Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a coisa tá é bago barulhada, né? Agora tá todo mundo agitado aí com essa visita do Zezé à casa do Wesley, né? Visitando as sobrinhas netas, né? Gente, a Zilu falou que achou muito bom a atitude do Zezé, que não esperava isso dele, né? Porque ultimamente o Zezé, gente, abandonou o filho Igor, né? E processou o filho Igor por causa da amante, né? Então, a Zilu se sentiu muito surpresa, achou muito surpreendente a atitude do Zezé e parabenizou o Zezé. Dizendo que o Zezé tá certo, que ele surpreendeu ela, mas que ele tem que fazer as pazes também com o filho Igor, gente, né? E tem que amolecer o coração com todo mundo. Zilu ainda diz assim, fica a dica pra você, né? A mulher é seu coração com todo mundo, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, tudo, né? Porque essa amante, essa Graciela, gente, depois que ela chegou na vida do Zezé, o Zezé mudou totalmente. Ele só não mudou com a mãe, mas ele mudou com todo mundo, gente, sabe? Ele mudou as atitudes, ele mudou, ele ficou mais afastado da família pra ficar mais perto da amante. Aí depois, as pessoas percebendo isso, que ele tava afastando da família, ele deu meio que uma repaginada, né? E percebeu o erro que tava fazendo, começou a se aproximar da família, mas do Igor ainda não. Eu creio que o Igor que não quer falar com ele, eu creio que o Igor que não tá querendo aproximar a ação, porque eu já vi, não conheço esse menino, mas eu já vi que esse menino ele é, ele guarda rancor, ele guarda mágoas, né? Então, ele não tá ainda curado, né? Pra tá aí com relacionamento com o Zezé, não, né? Então, gente, a Zilu aprovou, a Zilu gostou, a Zilu parabenizou o Zezé e diz pra ele, diz pra ele que fica a dica aí, que ele faça isso, a partir de agora começa a fazer isso com a família toda dele, né? É ser caridoso, ser bonzinho, ser parcial e tudo. E a Zilu diz que é isso aí mesmo, que ele tá certinho, né? Que hoje ela ganhou o dia com isso, né, gente? Até o próximo vídeo.